Jesus, 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 oh Jesus Jesus, 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 oh Jesus Eu sei da fé, como eu paro é Se a Jesus é o que eu paro é Papa, Jesus, 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 oh Jesus Jesus, 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 oh Jesus Eu sei da fé, como eu paro é Se a Jesus é o que eu paro é Jesus, 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 oh Jesus Jesus, 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 oh Jesus Eu sei da fé, como eu paro é Se a Jesus é o que eu paro é Como eu paro é Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 oh Jesus Eu sei da fé, como eu paro é Se a Jesus é o que eu paro é Glória a Tiê, glória a Tiê 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 Amém. 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 Glória à Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus 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 Glória a Deus